Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou tocar a noite inteira Eu vou beber no cabaré Tem um peixinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só ele é o blá 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 Enquanto isso, meu ser detalhe, eu entendo o povo Todo tá querendo um teixinho doido de cantar Esse peixinha dizendo que eu tenho um asa Que acha que tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a bola Que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come, a asa cresce, o bicho pega Eu mostro pro bestinha, quem manda nessa bodega O couro come, a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra um trouxinha, quem manda nessa bodega Aí o couro come, a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra um bestinha, quem manda nessa bodega O couro come, a asa cresce, o bicho pega Eu mostro pro bestinha, quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Toma o tirinho, toma o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho É tiriri, é tiriri, é pacotó, é pacotó Não balançar É a cintura Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Eu vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Eu vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é o blá 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 Enquanto isso meu cendê tá é vendendo O povo todo tá querendo Deixa o doido cantar Esse bestinha dizendo que eu tenho um asa Que acha que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor segure a bola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse bestinha Quem manda nessa bodega Eu disse o couro come a asa Cresce o bicho pega Eu mostro pro trouxinha Quem manda nessa bodega E eu falei o couro come a asa Cresce o bicho pega Eu mostro pro bestinha Quem manda nessa bodega Aí o couro come a asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse bestinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Aaaaah 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 Toma o tirinho Toma o tirinho Toma o tirinho Toma o tirinho Aí o couro come asagresce, o bicho pega Eu mostro pro vestir, é quem manda nessa bodega Eu disse, o couro come asagresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinho, é quem manda nessa bodega Aí o couro come asagresce, o bicho pega Eu mostro pro vestir, é quem manda nessa bodega Eu disse, o couro come asagresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse vestir, é assim meu filho Olha o tirinho, olha o tirinho É bom demais Olha o tirinho, olha o tirinho No balançado, olha o tirinho, no balançado É tiriria, é tiriria, é tocotó, é tocotó É tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Tchau